Fala pessoal, tudo bem? O último Lucas de Boa, se vocês não conhecem aqui no canal Hoje eu vou tocar com vocês Esse saxofone É um conducto Ele é pensado no Yamaha 62 Tem a mecânica Esse Esse aqui A mecânica todinha Ele Foi desmontado, foi pintado Na época esse foi o primeiro saxo que eu tive E Consegui Atequilhado de volta E vou ter que Tirar um som para vocês aqui agora Espero que vocês curtam Esse sax aqui tem um timbre muito Muito legal mesmo E estou usando aqui a Guaçadeira Fissolo Atequilha de Bujava E uma paleta número 2 tradicional Vamos lá, tirar um som para vocês Atequilha de Bujava E uma paleta número 2 companions O que você quer que o faça呢 O que você quer que o faça é Infinite Amém. 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 Amém.